Bom, essa semana a vacinação contra a Covid-19 já começou no Reino Unido, mas aqui no Brasil ainda está havendo uma discussão sobre como é que vai ser feita essa imunização. Essas incertezas estão deixando a população em dúvida sobre vacinar ou não vacinar. Acompanhe na reportagem. Desde o início da pandemia é só o que as pessoas esperam, a tão sonhada vacina contra a Covid-19. No começo desta semana, o Reino Unido começou a imunizar a população do país, enquanto o Brasil ainda discute um plano de imunização. Um cenário cheio de incertezas dá brecha para a especulação e a população diverge sobre o assunto. Se já tivesse a vacina do coronavírus disponível, o senhor tomaria? Tomaria na hora. Não. Por quê? Porque a primeira que está querendo vir para o Brasil seria uma da China. Primeiro, aí, segundo, não foi comprovado. Eu tomaria para combater, né? Na corrida pela proteção, o estado de São Paulo saiu sozinho na frente e pretende iniciar uma campanha de imunização em janeiro de 2021. A vacina adotada será a Coronavac, desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. A decisão fez com que os governadores dos demais estados pressionassem o governo federal a montar o quanto antes um plano de vacinação do país. Não é razoável que o maior problema do Brasil entre numa disputa política. É preciso a unidade, a união de todo mundo, independente de partidos. E é isso que eu coloquei liderando esse processo, para que a gente tenha, pela unidade nacional, a prioridade da vacina de forma organizada. Não é de hoje que a vacina contra o novo coronavírus anda polarizada. Consequência disso, encontramos uma população dividida, entre aqueles que querem se vacinar e outros que dizem que não vão tomar a vacina. A resposta para esse impasse podemos encontrar em uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início desse ano. A Lei nº 13.979 dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, sendo que no artigo 3 é tratado que as autoridades poderão adotar em caráter compulsório várias medidas. Entre elas está a vacinação. Existe a possibilidade de você se recusar a se vacinar. É um direito seu, é uma liberdade sua, garantida na Constituição. Nós temos o direito de liberdade. Só que o que se deve levar em consideração? Essa minha liberdade, até que ponto essa minha liberdade vai afetar o interesse comum? Vai afetar o bem comum? Na próxima semana, dia 16 de dezembro, o Superior Tribunal Federal deve discutir o assunto. Diante de um possível cenário de obrigatoriedade, a magistrada ainda ressalta que o não cumprimento pode acarretar em penalidades. No contexto atual, que é o que a gente já tem, existem sanções que o indivíduo pode sofrer caso ele não seja vacinado. No contexto do coronavírus, nós não temos ainda, porque ainda não há obrigatoriedade, mas baseado no que nós temos hoje, a portaria 597 de 2004, ela institui sanções ao indivíduo que se recusa a se vacinar. Na visão desse médico infectologista, a imunização da população deve ser o ponto principal desta discussão e decisões futuras. Todos nós devemos pensar no próximo, né? E não só em nós, isso chama-se egoísmo, quando você só pensa em você. E uma vez que a vacina é segura, não há nenhuma justificativa técnica, né? Para alguém não querer tomar a vacina. Questionado especificamente sobre a obrigatoriedade de tomar a vacina, o profissional de saúde acredita que esse não seja o melhor caminho a ser seguido. Eu acho que obrigatoriedade sempre vai levar a movimentos contrários com a mesma intensidade. Fundamental mesmo é informação. Com informação e convencimento, nós vamos conseguir que todos se vacinem.